É o JV original, tá pensando o que que era? É o Duqueta, o famoso cachorro É o Bata Nova Gestão, copia não É o Monique que tá na voz a mais de baixo É Alice, no país da plantaria Eu tô do trajadão, hoje é dia de plantão Cabelo tá na régua, olha o tamanho do cordão Viajo no rato mau, que foda em tua pepeca Tu vai sentar gostoso, pois menor que tá de peça Viajou na minha pegada, nosso bonde é sem freio Me ligou de madrugada, dizendo que quer replay Me ligou de madrugada, dizendo que quer replay É só um lance, bebê Tô numa dança foda, e não tô nem ligando Eu fico gamada com a pegada de malandro Com uma cara de tralha, eu gamei na gestão Foge minha buceta, por favor, não para não Foge, foge, foge Fod, foge, foge, foge Por favor, não para não Foge, 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 foge Fode, foge, foge Fod, foge, foge Me buceta, por favor, não para não Eu fico gamada com a pegada de malandro Moje, minha buceta, por favor, não para não DJ Juan, o melhor que tá tendo Acabou demais Retoria é melhor E acabou Ah, o horror não bora não Eu tô do trajadão, hoje é dia de plantão Cabelo tá na régua, olha o tamanho do cordão Viajou no rato mau, que foda e tua pepeca Tu vai sentar gostoso pros menor que tá de peça Viajou na mapegada, nosso bonde é sem freio Me ligou de madrugada, dizendo que me repete Me ligou de madrugada, dizendo que quer replay É só um lance, bebê Tô numa dança foda e não tô nem ligando Eu fico gamada com a pegada de malandro Com uma cara de tralha, eu gamei na gestão Foge minha buceta, por favor, não para não Foge, 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 foge Foge, 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 foge Por favor, não para não Foge, 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 foge Foge minha buceta, por favor, não para não Fico, fico gamada com a pegada de malandro Foge minha buceta, por favor, não para não DJ Juan, o melhor que tá tendo Acabou demais Foge, 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 foge Foge minha buceta, por favor, não para não Foge, foge